Olá, meu nome é Rafael, eu sou arquiteto e urbanista, sou da cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a cerca de 40 quilômetros da capital, Rio de Janeiro. A minha ideia, quando eu comecei a estudar arquitetura, já para o final da faculdade, eu comecei a compreender e ter discernimento que a arquitetura não é só um projeto para pessoas mais ricas. A ideia, a partir disso, era democratizar a arquitetura. Então, a forma que eu encontrei, por ser um arquiteto periférico da Baixada Fluminense, foi trabalhar exatamente com a cidade. Então, o meu foco hoje, como arquiteto e o que eu penso para o futuro, é trabalhar justamente a cidade, a cidade periférica, o bairro periférico e a moradia periférica. Eu conheci o Instituto de Arquitetura Avançada através do Arquideile. Teve uma postagem do Arquideile e eu vi a bolsa de homenagem ao grande arquiteto Jaime Lerner. E eu resolvi pesquisar a universidade, pesquisar os diretores. Foi aí que eu descobri que o diretor e fundador do IAC, ele trabalhou no plano de desenvolvimento urbano integrado, que foi base para o meu projeto final de graduação. Em cada módulo, são diversos temas. Em ecologia e mudanças climáticas, o que mais me chamou a atenção foram as super mansanas. Já no segundo módulo, em economia circular, o estudo com o professor Gunther Pauli, a economia azul, foi muito legal, super importante para o desenvolvimento do meu trabalho no Master. Fazer com o que temos chamou bastante a atenção. Já no terceiro módulo, cidade-cidadão aproxima a escala de projeto. A gente consegue ver a cara das pessoas que ocupam aquele território. Foi incrível receber a Bolsa Jaime Lerner, primeiro pelo que ela representa. O grande arquiteto Jaime Lerner, o grande urbanista Jaime Lerner e político. A oportunidade de estudar e conhecer outros países, estudantes de outros lugares e professores de outras cidades e colocar em pauta a discussão que é a cidade, o que é o urbanismo próximo de fato. Agradecer ao IAC e a quanta consultoria que proporcionaram essa bolsa de maestria.